Fala galera, beleza? Mais um vídeo vlog aí pro nosso canal Silveira CX, hora dessa vez diferenciado viu gente Um vídeo noturno aí pra você ó, cortando água, na cidade de Caxias né, hoje teve uma chuva forte aqui E a gente vai dar um rolezinho bacana viu galera, aqui nas lentes da GoPro, juntamente com você aí do outro lado Olha, não sei galera se vai ficar legal a imagem né, porque estamos aqui a noite É, provavelmente deve estar meio escura a imagem né, mas é isso viu, seguimos junto aqui, juntamente com vocês Nas lentes da GoPro Olha, lembrando que você que ainda não é inscrito em nosso canal, já aproveita aí ó, aí embaixo, se inscreva Ative o sino de notificações e deixe aquele likezão poderoso aí, pra fortalecer nosso canal, beleza? Muita água viu gente, hoje aqui na nossa cidade, né, durante o final da tarde, a noite também E agora deu uma acessada e aproveitei esse momento aí, pra, é, sair aqui nas ruas né, fazendo uma filmagem rápida E é bem diferente viu galera, fazer um vlog assim a noite né, dá mais nessa chuva Pra mim é uma experiência né, nunca filmei a noite E tô aqui fazendo esse vídeo aqui, é, mais pra um teste, beleza? E também pra aproveitar esse momento aqui de chuva né, que foi, é, muito forte hoje aqui Ainda tá sendo né, agora deu uma acessada, mas, é, vim aqui decidir fazer esse vídeo Pra mostrar pra vocês aí, né, como é que tá sendo aqui na nossa cidade, é, nesses dias Música Pessoal, eu vou aproveitar também, deixar pra vocês aí, no final do vídeo É, duas recomendações aí de vídeo do canal, tá bom? É, com a enchente do Rio Tapeturu Pra você que não viu, tá bom? Vai ficar aí nos cards É, dois últimos vídeos né, que foram gravados aí do nosso canal Mostrando a enchente ali né, no, no Beira Rio Tá certo? Então aproveite aí, já se inscreva em nosso canal É, ativa o sino de notificações E deixa aquele like aí pra fortalecer, beleza? Valeu, tamo junto E até o próximo vídeo Música 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 Música